Fala galerinha, aqui quem tá falando é o cantor Johnny Xavier, beleza? Queria tá fazendo um convite todo especial pra vocês aí Vai lá no meu canal do YouTube, se inscreve lá, é Forró Johnny Xavier, beleza? Eu vou tá deixando inscrito lá e pra todos que é inscrito, seja bem-vindo, beleza? E vamo que vamo hein galera, ajuda o canal lá hein! Fica junto, pavor manchado Fica junto, que luz miga minha barra Fica junto, pavor manchado Você diz que vai embora Pouco embalhar e verão Só o sol de fogo Dentro de mares Ter você convido É por mim Te pegar e te abraçar Cheio de beijo Só no arco Você diz que vai embora Valeu, moçada Não se esquece de se inscrever lá no meu canal Forró Johnny Xavier Não se esquece de se inscrever